quer ver uma criança ficar feliz? olha só olha o pãozinho tá vendo? vou dar para ela merendar agora olha olha o pão, olha a festa que vai ser olha madrinha olha 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 você quer? você quer? tira o bico bota o bico ai você quer? você quer? bota o bico bota o bico bota o bico bota o bico não tem vai trabalhar com a talatinha para você arrumar dinheiro vou fazer isso ai para ele muito orgulho você quer dizer Então, fica aí, ó, você não fala nada, por quê? Você não tem uma palavra nenhuma, não tem uma palavra para você, não, ó. Porque é preguiça mesmo, ó, porque é preguiça. Aí, tá bom? Tá bom?